Olá, pessoal! Hoje eu vou jogar uma demo de Grimoire Grosso. Que parece ser mais um jogo de fazendinha com magia. Eu acho interessante porque... Eu gosto que eles estão colocando mais jogos de fazendinha. Meu Deus, ela corre rápido! Ah, você está aqui, Grimoire. Grimoire Grosso. Tem tantos anos. Desde que você visitou Grimoire Grosso. Ah, espíritos. Eu era uma pequena Primoire Grosso. Agora eu sou quase uma bruxa completa. O R.V. ainda corre. E ela já está andando rapidão. Ah... Olha isso! Ah, não! O que é isso? Por que ela corre desse jeito? O jogo é tão rápido como eu estou pensando? O que aconteceu com esse lugar? A natureza. Esse jardim é muito grande para eu tomar conta. Desde que os filhos das florestas e as jovens bruxas desapareceram. Bom, agora você está aqui com a sua gajuda. Mas é claro, sempre tem que ter assim, né? Sempre a gente tem que chegar em um lugar e o lugar está todo destruído. . Eu tenho que dar, eu tenho que dar bebida para esse bicho. O fogo de fogo de fogo? Mais alguns bimis. Eles podem me agarrar? Qual o problema? Talvez fique difícil me mover se eles me agarrarem. Eu posso morrer de abraço. De fofura. Ok. Sai! Sai! Eu jogo no chão e faço ele andar por cima. Que interessante. Eu tenho que ser abraçado por uma planta. Está escrito ali. Sai! Eu tenho que falar com a lavanda, mas eu estou mais me divertindo botando a planta na planta. Aham. 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 Ah! Ah, 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 ah. Depois que eu não. Sai! Sai, larga. Uuuuuuuh! Sai! Sai, bicho! Caraca, fica plantado aí! O que é isso aqui? Vamos lá Um jardim médio, claro que tem que ser O que é isso? Olha! Então se eu plantar aqui Vai aparecer na floresta? Eita! Uma nova plantinha Tem biomas, olha Fogo Elétrico? Sei lá, tá amarelo Água e vento Não, o amarelo deve ser terra As vezes ser uma bruxa tem muito a ver com ser um fazendeiro Minha senhora, não Não, minha senhora Ok Minha filha, eu já fiz isso Olha! Wifi? Espera Wifi? Será que tem Multiplayer? E aí por isso que o Wifi Seria Multiplayer? Vamos para a floresta investigar Olha, tem como é fazer recicragem? Vamos investigar, som Explore a floresta Bom, meu pai do céu Lavanda Não fica me ligando não Pronto Por que que eu estou ouvindo barulhos? Por que que eu estou ouvindo barulhos? Usei o portal Poxa Ai 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 Eu estou apanhando Larga Por que que vocês estão reclamando? Estou dando comida para vocês, cara Pronto Eu estou entendendo mais ou menos Estes daqui Eu estou entendendo mais ou menos É uma relação meio Amor e ódio, né? Eu recebo Eu recebo Eu recebo energia deles E Ai E eles recebem energia de mim, né? Olha meu filho Estou dando comida aqui, cara Acho que foi, né? Ok Acho que é isso Agora eu tenho que plantar a sementinha de Double Beaning E ai eu vou fazer o upgrade de novo Essa planta parece que é uma versão esposa de Beanie Ah, é um que é um em cima do outro, né? Oi, Lavanda Não Eu vou ensinar A... O que é? O meu... O que wi-fi? Que? Consiga um novo spell Oh, minha senhora, dá licença, vamos falar com Wi-Fi, Wi-Fi! Esse espelho cria uma... Elemental Puddle, ok, e aqui eu vou botar... Olha, eu tenho dois espelhos, vou botar esse aqui, ah, aquele não tem, não tem como? Pronto, já botei um espelho, bora Lavander Já botei Olha com a Lavanda Ok Eu tenho que achar um dos elementais Por que que tá aparecendo toda hora pra descer, cara? Qual o problema de vocês? O que que vocês modeiam, hein? O tempo todo falando pra... tem um... Olha, eu tô mostrando ele de novo também O que que é que é aqui? Ah, tá, eu... Oh! Tinha mais um... Wi-Fi Mais um que eu podia... Esse aqui Deixa eu só testar Um medo! Olha... O gancho, será que eu posso empurrar os bichos? Tem que voltar pra floresta? Tem que voltar pra floresta? Ah, dá pra usar de composta O quê? O que que a composta faz? Achei um espírito no meu Ai, que bonitinho! Ele puxa Pronto Ah, eu empurro Ah, que legal Então... Então, ó Dá pra eu puxar E dá pra empurrar também Olha, olha, olha Que loucura Tratou aí, carai Olha, um espírito Por que que esse jogo parece ser... Um... Roguelike Um espírito! Oh! Oi Quem é você? Eu sou a Primrose Primrose é o nome de uma planta, tá? De uma flor Aham E... Meus irmãos te mandaram? Não A lavanda Que me... Mandou procurar você e seus irmãos O que que era pra eu falar com você? Ah Que pena Mas... Que tal assim? Dá pra você me trazer umas frutas? Aham Que fruta você quer? Eu quero essas frutas aqui É, vamos lá, né? Doido... Então é só... Oh meu Deus do céu Por que que você está fazendo isso? Doido... Pronto O que que é que eu tenho aqui? Eu estou usando as magias tudo Não sei nem... É tipo... Eu sei que ela pode ficar sem... Sem energia Mas eu ainda não... De onde eu posso ficar sem energia não Já foi? Não preciso de mais um Pronto Pronto Agora foi o suficiente A animaçãozinha está super bonitinha A animaçãozinha está super bonitinha Olha, ele olha... 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 Estou realmente me sentindo o Mago dos Magos... Ai... Dá para entregar para quem? Para ele? Uhum Ah, o Earth Shrine em seu jardim Ele falou no meu, né? Eu tenho um Earth Shrine no meu jardim Ah, então agora eu tenho que sair do meu jardim Oh, saí da floresta Ah, já está aqui Vamos lá, vamos sair Vai dar para fazer? Vamos lá Cadê o meu Earth Shrine? Ah, é aqui É o novo elemento Olha, agora eu posso trocar Não mais de fogo Ai, que bonitinho Ah... Então, eu sou um... Hum... 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 Ah... Você tem que trocar, já acabei de fazer Ah Ah, que interessante Se a planta começar a roubar muita energia minha Eu Durmo Opa, aí Oi Composta Ah Ok Ok, meu amor Mas, mas Eu faço o que? Eu tenho que dar Composta para eu poder Conseguir abrir o portal? Eu não entendi Ô, minha senhora O que você quer? Sim Uh-huh Espagueti list Espagueti list Espagueti list Ah, que legal Ar prantinha Só acho que talvez Ó Ah É pela cor Ah, tá bom, né, tio? Meu Deus Mas como precisa de negócio? Ok, esse aqui você precisa desse É por cor Amado, você não tá chorando sangue, não, né? Ah, não, ele tá Ele tá Ele tá blushing Jurei Sai Opa 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 Avesse raiva Avesse raiva Avesse mundo Eu tenho que falar com Com o ar preto de novo Vem pra cá Vem pra cá Porque senão Eu tô achando O som meio 3D Sei lá Às vezes tem alguns sons Que ficam bem mais baixos que os outros Tem alguma coisa errada Ah, bora Eu preciso que você me fale Foi ele Quem, quem, quem O que aconteceu? Para de chorar, meu Deus Coisa chata Chorando Eu gosto de fogo Agora que eu tô me tocando Os sons Os efeitos Parece que eles estão vindo atrás de mim Sei lá, que estranho Ai Eu consegui o necessário Somente o necessário Meu Deus Isso é só uma 3D, né? Parará Parará Ah, Harvest Harvest Moon Harvest Moon Harvest Moon Story of Seasons Olha, eu vou te falar Super divertidinho até agora Porque Ele tem Ele tem uma Um sistema meio Roguelike Não roguelike Roguelike é quando você troca Os elementos Hum Ela é meio action Um pouco mais action Sendo o que normalmente é Eu te trouxe alguma coisa Para de chorar aqui Muito obrigado, você é muito legal Por que você é tão legal pra mim? Eu não mereço isso Ai meu Pai do Céu Espero que a Lavana me ajude Porra, para de chorar espírito Carai Droga, eu falei que ia parar de xingar Mas eu não xinguei Eu dei uma amenizada Fraquinas Pra casa né Não tem outra coisa 100% Pô, será que é possível fazer 80% só? Oi Lavanda meu amor Uh Ele não tá feliz, o que houve? Eu encontrei com ele Eu perguntei que eu não ia jogar com a floresta As plantas Ele falou que Ele começou a chorar Não parava de chorar Trouxe a palavra Então eu ia continuar a chorar Já Ele tá com Ah, mas aí o que isso tem a ver? Olha Revisite a conversa Ah, você também não Não tem pra isso Ah, você também não Não tem pra isso Olha a confiança A confiança dele primeiro O que tá para a cara? Ok Ih, meu Deus Um monte de coisa pra fazer Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu posso fazer alguma coisa aqui? Ah, eu posso dar um upgrade Olha Ah Ah Por isso que ela falou De ganhar confiança Ué Caralho O que ainda tá aqui, cara? Eu tenho que chegar no level 5 De amizade? Eu tenho que trazer um troço novo Encontro o spell novo Nossa Um monte de coisa pra fazer Essas interrogações aí é o que tá me deixando Tá me passando a ideia de roguelite O que é isso aqui? São umas portas Do nada Olha, tem um bichinho ali Opa Ok, seu gostou Ou Tá fugindo? Ele tentou fugir Não, sai Ah Ah Acho que eu posso conseguir um novo spell Com isso aqui Ei Troca Vai pra lá Ok, 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 isso aí Vamos lá Quer alguma coisa? Ah Agora que eu vi tem um vermelhinho ali embaixo Ok Vamos pra cá de novo Ô meu pai do céu Vamos lá Olha vários vermelhinhos Ai Vai Lá 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 Tá, tô aqui de novo Aham Ah Ele perdeu, perdeu o que? Ah 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 Ele perdeu, perdeu o que? Que coisa Misericórdia Mas ele só sabe Perdi Mas que coisa Vai pra lá Ah A morte assopra, né? Pronto Fica quietinho Vencer dois Como teleportar? Pera, 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 pera Aqui não tem como Aqui não tem como Aqui também não Aqui não tem Aqui não tem Aqui não tem Aqui não tem Pera, a menina Eu tô com menos de energia Por quê? Ah Eu posso acabar dormindo, né? Não tem uma parada dessa? Oh Juro que eu não entendi, mas tudo bem Eu posso voltar Ué, meu bem Mas assim Me explica O que eu faço agora? O que eu faço agora? Como é que eu faço? Eu não tenho suficiente Agora Eu não tô entendendo a real Porque assim Ele reclama Ele fala assim Ah, você vai embora Tem uma quest ainda em aberto Eu falo Tá, tudo bem Mas não tem mais bicho Mas não tem mais bicho pra eu Pra eu pegar o Pra eu pegar o O negocinho Aí Será que eu posso acabar saindo? E volto depois? É o jeito, né? Não tem outra solução Não tem o que fazer ali Foi 100% Não tem o que fazer ali Foi 100% O que é isso aqui? Ó, minha senhora Ó, minha senhora É Ó que deu Ó que deu Bom, pelo menos eu tenho um novo spell Não tenho? Não, não tenho Eu deveria ter um novo spell Eu deveria ter um novo spell Mas parece que eu não tenho, né? Vamos lá Essa parada da composta que eu ainda não Não entrou na minha cabeça O que é que é pra fazer? Acho que eu tô gastando coisa que eu não deveria Por causa disso Mano, pior que eu tô começando a achar Que eu chamar de roguelite Não foi um erro não Porque eu tenho que ir Nas mesmas fases várias vezes E elas ficam trocando de De estilo O tempo todo Tô Meu O que é isso? É connected Um 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 Que coisa chata. Eu acho que é porque eu preciso achar desses pequenininhos e só tá vindo os grandões. A planta que eu preciso é dos pequenos. Muito bom. Vou pro lado errado. Pronto, consegui. Agora eu posso dar pra lá pro Shine. Deve ter algum? Aqui, ó. Vou ficar essa palhaçada. Earth Spirit. Mais uma? Ah, não. Essa daqui? Tá, eu não vou conseguir terminar por enquanto. Porque eu tô tentando liberar o Earth Shrine. Então. Vamos lá. Quer ver? Eu não tô tentando liberar o Earth Shrine. Eu vou conseguir liberar agora. Pronto. Novo elemento ativado. E eu tô usando coisa que é do... Agora eu consigo fazer a missão do... Ó, que velho. Encontro novo spell. Isso aqui eu preciso. Tá, ok. Tô meio que começando a me entender. 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 Agora que eu já peguei ele, ó. Do level 5, whatever. Vamos lá, vamos de novo. Parece que cada vez tá mais difícil. Eu não sei. Eu vou tentar guardar o... Para. Para guardar o... Afrozinha. Para encontrar o Earth Spirit. Eu só queria gastar. Ganhar um novo... Uma nova... Espero que eu pudesse sair. Porque... Foi o que eu falei. Eu não tenho o costume... De jogar... Uma demo por muito tempo. Senão eu perco a vontade de jogar o jogo final. Sai! Acho que agora eu tô dando sorte, hein. Então vai ficar faltando as predas. Ai! Foi só falar. Oh, meu Deus. Que isso? Sai pra lá, bicho. Pô. Que legal é isso? O que você quer? Como tá indo essa exploração? Ah, não tá indo. É boa. Achei um lugar mexerioso que eu não consigo entrar. Ah, isso deve ser por causa de mim. O que houve? Meus poderes estão meio estranhos nesse momento. Tem algumas partes da floresta. Então, cresceram demais. Posso fazer alguma coisa? Ah, olha um gacha. Um gacha bom. Tô falando. Esse jogo é meio roguelite. Eu não diria roguelite. Mas roguelite. O roguelite, ele... Precisa ser muito mais aleatório. Né? E esse aqui é só algumas partes que tem aleatoriedade. Então é light. Aí, ó. Eu preciso de mais predas. Mano, eu preciso de 14 pedras. Por que eu vou pegar 14 pedras? Parece um pouquinho maior, Jai. Eu vou trocar pra cá. Pronto. Que isso, rapaz. Tô ficando de acalma. Pera. Já raro. Tô falando. Fiquei fera. E eu erro. Pera o porcaria do negócio. Sai pra lá, vocês dois. Pronto. Olha. Consegui uma planta. Uma planta bonitona. Bonitona a planta. Devagar. Vá cá. Sai. Sai. Me deixa. Me deixa. Pronto. Ó. Já consegui o suficiente ali pra trazer pro guarda. Mas não é isso agora. Olha. Agora que eu vi. Rapaz. Tem muito mais pedra. Tem que encontrar o Espírito. Agora que eu consigo dar o negócio pra ele. Ai. Pô, meu Deus. Agora que eu vi. Tem um pequeno aqui, ó. Ai. Muito bom. Ok. Ok. Ó. Tem aqui, ó. Ô, meu Jesus Cristo. Nossa. Agora, agora veio. Agora veio. Eu tava reclamando que eu não tinha vindo. Agora tá vindo pra dar e vender. Apertando aqui. Sai pra lá. Meu pastel. Ai. Sai. Mano. Que delícia. Mano. Acho que eu vou conseguir dormir o troço aqui. Nesse lugar. Chega pra parada. Sai. Pronto. Para. Pô, eu não gostei nem um pouco disso. Que o troço fica aparecendo toda vez que você consegue alguma coisa. Porque ele também aparece. Porque mesmo que você tenha sobressalente, né? Acima do necessário. Ele continua aparecendo. Você tem 15 de 7. Meu filho, eu sei que eu já consegui. Para com isso. Pega pra trás. Me larga. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Do nada, mano. Que isso? Ué, ué. Posso ficar aqui até amanhã? Vocês viram que pularam mais bichinho da floresta? Aqui é o final. Não, não é isso que eu quero, não. Tá a bordo. Aqui, ó. Acho que eu não posso ir ainda. Ué, não. Os raivares voltaram? Ou só alguns? Só alguns. Parece que pularam uns bichinhos da floresta. Eu já saio. Voudos. Como Deus? Sai, 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 sai. Opa. Opa. Muito bom, não pegou ninguém. Ok, eu acho que agora eu consigo. Ele vai pedir de novo. Ninguém pode fazer. Eu tenho o suficiente agora. Eu tenho uma outra para a próxima, só se você quiser. Tá bom. Meu padre, eu fui parar lá no começo? Como assim? Olha, eu posso ativar? Ah... Aham... Ah... 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 Ah, dá para ir mais para dentro da floresta. Ah ok. Olha, eu posso ir mais para dentro. É que eu não consigo ir ainda. O que é isso aqui? O que houve? Agora, gente. Eu volto ou continuo? Ah, não tem como. Eu não tenho suficiente. Backyard. Eu não tenho suficiente. Então eu vou ter que vir para cá. Oh, meu Deus do céu. Espera aí. Tem como olhar o mapa? Me perdi. Deu para eu voltar? Não é para cá, é? Aqui é o gacha. Eu acho que o que eu volto é o azul. Deixa eu ver. É o roxo, não é o roxo. É o roxo que eu volto, né? É, é o roxo que eu volto. Eu não tenho esse composto suficiente. 96% só? O que que faltou? Vou melhorar isso aqui. Meu Deus, ficou faltando duas pedras. Gente. Eu vou ficando por aqui, né? Porque senão eu vou me exaurir com a demo. Mas pelo que eu joguei. Mais um joguinho. Que eu quero muito testar quando sair. Porque parece ser super, super divertido. Com essa situação de você entrar e entrar. O loop, né? De você pega coisa, volta, não é o mesmo lugar. É sempre coisa diferente. Você pode trazer uma... Um novo ritmo para... Para o sistema de fazendinha. Mas é isso. Tchau, tchau.